Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Na última semana, a UFPR recebeu o terceiro Festival de Ciência, Cultura e Inovação. O evento marcou o retorno presencial e contou com a participação de diversos projetos e pesquisas da Universidade. Criado com o objetivo de conectar a comunidade externa às produções científicas e culturais da UFPR, o Festival conta com palestras, exposições, divulgação científica e apresentações culturais. Além disso, a 13ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão integra a programação do evento. Se quiser conferir um pouquinho mais do que rolou durante o Festival, confie as coberturas feitas pela UFPR TV no nosso canal do YouTube. Quase 10 anos depois do primeiro registro, a UFPR chega na marca de 100 patentes em inovação de energia solar. As patentes são documentações que protegem os direitos de uso das novas tecnologias, permitindo a regulamentação do uso comercial desses produtos. Das 100 patentes que foram concedidas para a Federal, 7 já possuem uso comercial. A inovação de energia solar traz também muitos benefícios para a nossa Universidade, podendo diminuir os gastos com o consumo de energia elétrica usada no dia a dia universitário. Ficamos muito felizes com essa notícia. O Programa de Pós-Graduação em Fisiologia abre processo seletivo para ingresso no mestrado e no doutorado em 2023. São ofertadas 13 vagas para o mestrado e 9 para o doutorado. As propostas devem seguir a linha de pesquisa do programa, conforme descritas no edital. As inscrições vão até o dia 5 de de janeiro e podem ser feitas via SIGA, Sistema de Gestão Acadêmica. Para acessar o edital, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code embaixo. A mostra Extensão UFPR – O Olhar da Comunidade, que aconteceu durante o Festival de Ciência, Cultura e Inovação, deu foco para as iniciativas extensionistas da nossa Federal. A exposição trouxe imagens e falas de pessoas que, de alguma forma, são afetadas pelos projetos da Universidade. A UFPR TV visitou a mostra e conversou com o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para entender como foi todo o processo de criação desse evento único para os projetos da UFPR. Para conferir nossa visita, acesse o link abaixo. Está no ar o novo episódio do Estado da Arte. O programa nos mostra um pouco mais da exposição do Gabinete de Arte Paranaense, no Olhar Crítico de Fernando Bini. Localizada no MUSA, Museu de Arte da UFPR, a exposição traz obras de diversos artistas do Estado e faz parte das comemorações do aniversário de 20 anos do museu. A edição do Estado da Arte traz como convidado o personagem principal dessa história, Fernando Bini. Não deixe de conferir pelo QR Code aí na sua tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem.